O uso abusivo de drogas é sempre prejudicial à saúde. Agora, a gente precisa definir, tem uma quantidade de drogas infinitas que a gente poderia trabalhar, mas vamos pegar, por exemplo, o cigarro. Quem fuma cigarro e já tem consequências do uso do tabaco, como, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica ou bronquite, esses já se enquadram num grupo de risco, então ele já está vulnerável, então já deveria estar na orientação de retirar o uso do tabaco. As drogas que são utilizadas, de modo geral, e que têm hábitos de passar de mão em mão, são hábitos que devem ser cortados. Mesmo o cigarro, você pegar o cigarro do outro para fumar, ou pegar um material para acender, significa que você está manuseando e transmitindo o vírus nessa passagem de mão em mão. Então, isso deve ser cortado em qualquer hábito de uso de drogas e tal. Eu até, a gente tem até falado, no próprio consumo do álcool em casa, o copo deve ser utilizado, definido para cada pessoa, para também que você evite passar o copo em mesas com mais de, quando você tem um grupo familiar com muita gente. Então, são orientações que, aos poucos, a gente vai se habituando a ter determinadas restrições, no sentido de reduzir esse contato e essa passagem do vírus de um para o outro.